E chega de jogos de gringos por um tempo, hoje aqui no canal vamos estar conferindo alguns jogos feitos 100% por brasileiros Sim, nosso Brasilzão já fizeram diversos jogos incríveis e que inclusive ganharam prêmios aí no Brasil afora, principalmente no mobile E hoje aqui galera eu montei aqui pra vocês uma lista com vários jogos que tiveram as suas versões para celulares Android e iOS E que são ótimos jogos mesmo que vocês vão estar conferindo aqui junto comigo e quem sabe você vai até baixar alguns aí para estar jogando Vamos lá conferir essa lista, mas antes você já deixou aquele gostei aqui embaixo? Não, né? Vai deixando aquele gostei aqui embaixo porque esse vídeo deu muito trabalho e eu faço aqui os vídeos com carinho aqui pra vocês Então é isso aí, a meta é mil likes e vamos lá para o vídeo Pra abrir muito bem aqui a nossa lista, o primeiro jogo é o Horizon Chase Esse jogo foi inspirado nos jogos aí Top Gear e Water Run O Horizon Chase traz de volta aí nas pistas esses clássicos de uma forma surpreendente O jogo é super bonito e bem divertido de jogar No decorrer do jogo você jogará em muitas pistas em vários locais do mundo, principalmente no Brasil é claro Você poderá jogar com vários carros diferentes que são desbloqueados quando você vai jogando E cada um poderá ser feito melhorias para deixá-los mais rápidos Na versão gratuita do jogo você poderá jogar algumas corridas Logo depois você terá que pagar uma pequena quantia para liberar o jogo todo Um pouco frustrante para algumas pessoas Mas esse é um dos melhores jogos de corrida para mobile que tem aí Já ganhou diversos prêmios e tudo Eu super recomendo para vocês estarem jogando Então vamos lá conferir o próximo jogo da nossa lista Continuando aqui a nossa lista, o próximo jogo aqui é o Dandara Um jogo que traz de volta aí o gênero Metroidvania Mas de um jeito bem diferente e único No jogo você controlará Dandara Uma guerreira que nasceu e foi a escolhida para derrotar as forças malignas que destruíram E dominaram boa parte aí do reino de Sal Sua missão é destruir vários inimigos e chefões e trazer a paz de volta Durante o jogo você estará explorando várias áreas do mapa e encontrando tesouros, derrotando inimigos E acima de tudo desvedando os quebra-cabeças que são um ponto bem presente aí no jogo Conforme você vai avançando aí você coleta Sal, que é a moeda do jogo E poderá melhorar os poderes e itens de Dandara Esse jogo é muito bom, com uma história ótima e longa E muito divertido aí para vocês estarem jogando Por isso eu recomendo demais esse aí para vocês estarem jogando Então vamos lá conferir o próximo da nossa lista Continuando aqui a nossa lista temos aqui o jogo Chroma Squad Este é um RPG tático onde você irá gerenciar uma equipe de dublês Nesse jogo você assumiu o controle de 5 dublês que decidiram largar o emprego Onde o seu chefe era um cara chatão e resolveram criar o seu próprio estúdio E fazer os seus próprios espetáculos A sua tarefa nesse jogo será criar roupas e armas exclusivas de heróis para atacar os seus inimigos Assim que a câmera começar a funcionar você precisará demonstrar os seus ataques E combiná-los, dependendo das habilidades únicas de cada herói Esse é um jogo muito top mesmo, principalmente para jogadores que curtem muito esse gênero aí Por isso eu recomendo bastante Não tenho certeza porque ele foi removido da Play Store ou App Store Mas no Android você pode estar buscando ele aí no navegador e estar baixando e instalando Então é isso aí, vamos lá para o nosso próximo jogo que é muito bom também Chegando aqui ao próximo jogo temos aqui o Legend of Skyfish Uma força do mal chamada de Skyfish quer destruir e dominar o mundo E uma menininha chamada Ganchinho Vermelho terá que destruir todos e salvar o mundo No jogo todo você usará uma arma bem diferente que é uma vara de pescar Que servirá para agarrar, puxar coisas e bater nos inimigos Você terá que concluir diversos níveis cheios de quebra-cabeças, inimigos e mini-chefões E grandes chefões até chegar no grande Skyfish Além disso, no jogo você poderá customizar e melhorar a Ganchinho Vermelho Esse é um jogo muito divertido mesmo que você pode estar jogando Tem uma ótima história e gráficos bem lindos para vocês estarem conferindo Então vamos lá para o nosso antepenúltimo jogo Chegando na próxima posição temos ele, o Wo2Dead Um jogo que combina estratégia e quebra-cabeças em um mundo cheio de zumbis pós-apocalíptico Você jogará com John Moore, um investigador particular que tem que lutar contra diversos zumbis Enquanto também deverá encontrar pistas sobre a origem da epidemia O jogo é bem fácil de jogar, mas conforme você movimenta o seu personagem Os zumbis se movimentam também E a única maneira de matá-los é por trás Por qualquer outro lado você morre Aí você jogará mais de 30 níveis divididos em até 4 capítulos Onde você matar zumbis e também encontrar várias respostas e segredos sobre a epidemia Esse é um ótimo jogo para você estar testando o seu raciocínio e sua estratégia para estar passando todos os níveis E o jogo já ganhou diversos prêmios E é por isso que eu recomendo muito aí para vocês estarem jogando esse jogão BR aí para vocês Então vamos lá para o nosso penúltimo jogo E o penúltimo jogo da lista é o Starlit on Wheels Um jogo de corrida estilo Mario Kart Onde você tem o total controle sobre cada um dos personagens No jogo você terá disponível mais de 120 pistas em 8 cenários diferentes para você estar jogando E também você poderá criar suas próprias pistas e desafiar outros jogadores E também você poderá jogar nas pistas de outros jogadores também Meio óbvio né Aí conforme você vai avançando você poderá customizar o seu carro Fazer diversas melhorias Só para deixá-lo mais potente Este é um jogo muito top e super divertido que recomendo muito mesmo aí para vocês estarem jogando Então confira mesmo aí esse jogo BRzão aí também E vamos enfim para o nosso último jogo da nossa lista E o último jogo e não menos importante é o Dwarf Jordan Você jogará com um guerreiro que está em uma busca incansável pela imortalidade E você o ajudará nessa jornada Todos os níveis do jogo são gerados automaticamente Ou seja você sempre jogará em níveis diferentes Você estará derrotando diversos inimigos e grandes chefões Como os níveis são gerados automaticamente É possível que você dê logo de cara com o chefão Conforme você vai avançando você poderá encontrar itens, runas para melhorar E deixar o seu personagem mais forte Você também poderá forjar diferentes armas por seu personagem E esse é um jogo que você não pode estar deixando de jogar Por ser um jogo bastante divertido e bem desafiador Recomendo demais esse jogão BRzão aí para vocês E chegamos ao final de mais uma lista insana aqui de jogos aqui para vocês E eu quero saber a sua opinião aqui Você gostou aqui da lista de jogos? Achou que faltou algum? Tem alguma indicação de algum jogo aí que eu esqueci aqui nessa lista? Comenta tudo aí embaixo, pode lascar aí os comentários que eu vou estar lendo todos Seu comentário também é bastante importante aqui Pois eu quero saber aí o seu feedback E antes de tudo, antes de sair aí do vídeo Não se esqueça do seu like aí, o seu gostei Vai deixando aí aquele gostei A meta é mil likes aí para eu fazer novos vídeos aqui para você Caso você seja novo, inscreva-se aqui no canal Estamos aí indo para a meta de 100 mil inscritos Estamos quase lá Ativa o sininho para sempre ser notificado E também compartilhar o vídeo com alguém que curte aqui também Confira outros vídeos aqui, tem muito vídeo bom para você E é isso aí Então, fiquem todos bem E até a próxima Valeu! E até a próxima